Música Oi a paia do coqueiro quando o vento dá Olha o tombo da jangada nas ondas do mar Olha o tombo da jangada nas ondas do mar Oi a paia do coqueiro quando o vento dá Embalança, embalança, embalança Embalança, embalança, embalança Embalança, embalança, embalança Embalança, embalança, embalança Pra você aguentar meu rachão, é preciso saber requebrar Ter molejo nos pés e nas mãos, ter no corpo o balanço do mar Ter que brincar na peta no chão, e virar folha secar no ar Que até com isso tá meu bairro E balança, e balança, e balança E balança, e balança, e balança E balança, e balança, e balança E balança, e balança Olha a paia do coqueiro quando o vento dá Olha o tombo da jangada nas ondas do mar Você tem que viver no certo Pra na rede aprender e embalar Aprender a bater no pilão Na peneira, aprender peneira Terremoto no meio do estruvão Fazer cobre de fogo no ar Que até com isso tá meu bairro E balança, e balança, e balança 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 E balança, e balança, e balança